E a gente vai terminar esse Redbook com a crítica do livro O Sol Também É Uma Estrela Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Fartelli, este é o canal Menino Que Lê E eu terminei finalmente de ler O Sol Também É Uma Estrela, que é um livro da Nicola Jung Que é uma das minhas autoras favoritas E eu tenho algumas considerações a fazer sobre essa história A primeira delas é que infelizmente eu não gostei tanto desse livro Igual eu gostei do Tudo e Todas as Coisas A temática dele é bem legal, assim, ela discute um monte de coisas aqui dentro O livro conta a história da Natasha, que é uma menina que tá no último dia dela nos Estados Unidos Porque ela é uma imigrante legal que veio da Jamaica E aí, durante esse dia maluco, assim, ela conhece o Daniel Que é um garoto que também tá num dos dias mais especiais da vida dele Que é o dia que ele vai ser entrevistado pra entrar em Yale Acho que é a segunda melhor universidade dos Estados Unidos O grande porém começa quando a gente descobre que ela não quer ir embora Porque ela fez daquele país a sua casa E ele também não quer entrar na faculdade de medicina Porque ele não se enxerga enquanto médico Ele quer ser um poeta E aí as histórias passam em 24 horas quando eles se conhecem E ele tenta conquistar ela de todas as formas O que eu achei um problema pra história Talvez assim, pra funcionar a história enquanto romance, adolescente Funciona muito bem Mas eu não gostei muito dessa questão deles se apaixonarem em 24 horas Perdidamente e ficarem o resto da vida afim do outro Eu achei meio cafoninha, sabe? Meio piega demais pra essa história Mas funciona pra vender a história enquanto romance juvenil E combina com a idade que eles têm, assim, de se apaixonar perdidamente E achar que tudo é pra sempre Eu acho interessante na literatura da Nicola I Que ela não se prende ao narrar os fatos, né? Os acontecimentos Ela fala também o que tá se passando na cabeça de cada personagem E muitos capítulos E os capítulos são bem curtinhos, assim, né? Eles escrevem, tipo, uma, duas páginas Às vezes nem isso, meia página Em que eles meio que discutem o que eles estão sentindo, né? E isso eu acho legal Eu acho que dá uma profundidade pros personagens E deixa eles um pouco mais críveis Um pouco mais próximos de nós De forma que a gente possa se identificar com eles Na questão dos pontos de vista Aqui tem três pontos de vista Tem o ponto de vista da Natasha Tem o ponto de vista do Daniel E o ponto de vista do universo E a ideia do universo eu achei bastante legal Porque não fala como se fosse um ser inanimado Uma energia, uma força Mostra que, de alguma forma, as pessoas que estão ali ao redor dela Sofrem alguma interferência em suas próprias vidas E interferem na vida da Natasha e do Daniel O final, eu digo, assim, que eu esperava mais Mas você não pode deixar de ler até a última página Porque a real, assim, significação desse livro Ela só se faz presente Acho que nas últimas duas linhas do livro, assim Então você só vai entender Por que que ela escreveu todo esse livro Quando você encerra ele literalmente Então não abandone se você estiver achando o livro chato Ou algo do tipo Porque eu confesso que valeu a pena ler até o final Só pra ler as últimas duas linhas E entender por que que ela fez toda essa jornada Temos como imigração que estão bem em voga por causa do Donald Trump E da sua política anti-imigrantes São bem discutidos aqui E o que eu acho legal é mostrar como a cultura de cada um deles A cultura jamaicana, no caso, e a cultura coreana Influi na construção do país, que é os Estados Unidos E influi também em como eles levam suas vidas naquele lugar É interessante ver que, de certa forma, os personagens se deixam guiar por isso Menos a Natasha, que não se enxerga em nenhum lugar O Daniel, ele é um coreano que vive nos Estados Unidos, praticamente Mesmo tendo nascido no país É bem legal ver essa troca de cultura entre os dois E ver como cada um enxerga a vida do outro E o mais legal de tudo, na verdade, é ver como que tudo se desenrola Se entrelaça pra chegar no desfecho que a Nicola Yoon deu E eu já tô esperando o próximo livro dela Eu espero que seja tão bom quanto Tudo e Todas as Coisas Eu acho que se eu fosse montar um top 2, né, dos livros que eu já li dela Primeiro eu colocaria o Tudo e Todas as Coisas E depois o Sol também uma estrela Vamos ver o que ela aguarda pra nós nos próximos anos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Leiam o livro, porque é um livro muito bacana E eu desejo a vocês um excelente final de semana Boas leituras e lembrem-se Somos todos meninos e meninas que leem